E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, por quê? Mano, hoje é dia de eu bugar a cabecinha de vocês, isso mesmo, hoje eu vou bugar a cabecinha de vocês, por quê? Porque eu tô indo buscar, mano, uma moto ali, que vocês já não vê aqui no canal já faz tempo, sabe? Que é a S1000, mano, eu vou explicar tudo, né, sobre a S1000, mas não vai ser no começo do vídeo. Por quê? Porque, mano, a gente tem que ir lá na loja de moto, por quê? Porque, mano, eu quero fazer um vídeo aqui um pouco diferente do que já era de costume, sabe? E a S1000, pra quem não sabe, tá ligado? Ela ainda é minha, isso mesmo, a S1000 ainda é minha. É, mano, cê acredita ou não? Eu quase não acredito, mas na hora que eu vejo que o documento tá no meu nome, acredito sim. Cê tá com saudade da S1000? Cê vai junto comigo, tá? Porque na verdade é de Uber e eu vou levar você no pet, mano, pra você dar uma lavada na nossa cara, que eu não sei aonde você enfiou esse focinho teu, que tá uma carniça, mano. Tá uma carniça, galera. Ele enfiou esse focinho dele em algum lugar e tá fedendo demais, mano. Tô até com medo de chegar perto de você, tava dormindo, né? Ó o Zóia, cheio de ramela. Mano, cachorro cretino. Cachorro sem vergonha, sem vergonha. Vamos lá que vocês vão entender de tudo do que eu tô falando, o que eu tô querendo dizer aqui, eu vou explicar pra vocês certinho. Só não esquece de deixar o like no vídeo, né? Que é muito importante. E ó, lembrando aí, ó, pra quem não tem essa camiseta aqui ainda, esse boné ou a blusa do canal, meu site tá aqui, ó, no primeiro link da descrição desse vídeo. Já corre lá, garante sua camiseta, sua blusa, seu boné, que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. Bom, agora, mano, vou fazer o seguinte, vamos pedir um Uberzinho, né? Porque não vai ter aqui de Uber. E você, irmão, vai passar no pet shop e lavar essa cara, que tá uma carniça. Olha a cara dele, de vítima. Vítima, né? Manifiar o focinho nos lugares, ficar tudo fedendo, aí você faz, né, cachorro? Fila da mãe. Não tirou nem o lencinho ainda que o pet shop colocou, e já tá fedendo. E aí, Fábio? Beleza? Beleza? Ó, eu trouxe o Jack aqui, velho. Ele enfiou esse focinho dele, não sei aonde. Irmão, tá uma carniça, velho. Eu preciso dar um banho nele. Ele tomou banho cedo, mas eu preciso que dá outro. Vamos dar um talento dele. Ó, não tá dando não, ó, Fábio. Ó, Jack, olha aqui. Tá com a boca fedendo, velho. Eu não aguento aí. Não. Eu vi você postando na outra. Tá um fedor. Eu vi você postando no store lá, e vou olhar de onde ele aparece aí. Eu vou deixar ele aqui contigo, que eu tô de Uber ali, e mais tarde eu volto aqui pra buscar ele. Vamos lá, a boca fedida. Vamos lá, a boca de... Nossa, cuidado passar o cara perto da boca dele. Bom, o Jack já tá lá tomando um banho, tá ligado? E eu cheguei aqui na loja. A loja que eu deixei a S1000 pra vender. Por isso que eu tô falando pra vocês, tá ligado? Que eu ainda tenho a S1000, tá ligado? Na verdade, o que que aconteceu? Eu vou explicar. A S1200, que é a moto que chegou em 10 milhões de inscritos, eu comprei separado, tá ligado? Por que que eu fiz isso? As últimas motos que eu comprei, a MT09, a Z1000, eu acabei passando pra frente assim, ó, na troca de moto, com um pouco de pressa. E por isso eu perdi bastante dinheiro, mano. Tipo, a MT09 valia 30 mil, eu tipo, tive que vender ela por 26, tá ligado? E a Z1000 eu perdi mais uns 4 mil. Mano, juntando o que eu perdi nas duas últimas motos, dava pra comprar um Uno. Então eu falei, eu vou comprar a S1000 e vou deixar a S1000 vendendo. Só que como faz pouquinho tempo, a S1000 ainda não vendeu, mano. Ela ainda tá aqui. Aqui, ai, 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 ai. Tá aqui ainda, mano. Tá aqui, já coloquei meu capacete aqui. Por quê? Porque eu vou levar ela comigo, mano. Eu vou levar ela comigo, porque eu acho que eu tô precisando dar uma voltinha com ela todinha. Né? Olha que saudade, né? E aí, rapaziada? O que vocês acham? Vocês já querem que eu cancela a venda? Cancela a venda e fica com as duas? Mano, não sei, hein? Olha aqui, pra vocês verem que eu não tô mentindo, tá ligado? Tem gente que fala que minha moto é alugada, então olha isso. Aí, rapaziada. O comentão da bicha, ó. Vou dar aquela ligadinha aqui pra, depois de esquentar o motorzinho dela, né? Porque quem gosta de motorzinho é dentista. O motorzinho é um lado. Ó. Moleque doido. Aí, ó. Mano? Ai, ai, ai. Tá fazendo tempo que eu não vi essa belezinha aqui. Não, né? De prender ela dá uma piscada, porque é um led, tá ligado? É led, piscos que pisca. Mas pra mim não tá piscando, só pisca no vídeo. Aí. Aí. Ah, vou levar ela pra casa, né, mano? Vou levar ela pra casa, depois eu trago pra cá de novo pra tentar vender, tá ligado? Se alguém quiser comprar, vem aqui na RacePoint que eu vou deixar ela aqui. Mas essa semana, ela é minha. Essa semana não. Essa semana eu vou andar com ela. Fazer auxílio aí de vocês, tá ligado? E aí, vocês vêm aqui, mano? Quem quiser esse milsona, tá na mal. Olha que belezinha. Olha que belezinha aqui. Hã? Ó, do zero, tio. Olha ali, ó. 14.900 km rodado, tá ligado? Uma toca tá zero. Zero, zero, zero. Ali é só pegar isso aqui dentro do banco. Agora, se eu trago aqui, vai... Se eu não sei, mano, é tal maneira. Vai te empurrando. É louco, hein? Ô, o troço não vira. Ô, o ronco é bonito, hein? Ô, o ronco é bonito, hein? Ô, o ronco é bonito, hein? Hã? Ô, o ronco é bonito, hein? Ô, o ronco é bonito, hein? Ô, você é doido? Ô, mas é o seguinte, né, mano? Vou deixar ela dar uma circulada no óleo, porque ela tava bem parada. Não pode acelerar muito, tá ligado? E vamos lá pra casa, vamos lá pra casa. Vamos fazer mais vídeo pra vocês. Eu acho que vocês vão gostar bastante. Então, bravo. Rapaziada, já cheguei em casa. Ai, ai. Aí é isso. E aí, Minimoto? Mano, S1000 zona na garagem e a 1200, hein? Esquece? Ai, rapaz do céu. Mano, igual eu falei pra vocês, tá ligado? Eu não vendi ela, mano. Eu fui e comprei a 1200, né? Por causa que a meta do canal era em 10 milhões de inscritos. Trocar de moto. No caso, eu troquei de moto. Comprei uma moto nova. E essa daqui tá vendendo, tá ligado? Só que ainda não vendeu, mano. Porque faz poucos dias que a gente tá tentando vender ela. E, mano, a motoca, velho, tá muito nova, mano. Tipo, olha aqui, ó. Pra vocês verem, ó. Acha um risco aí. Não tem um risquinho, mano. Ela, tipo, tá muito, muito zera, mano. Muito zera, tá ligado? Muito zera mesmo. Ó a balança do negócio, mano. E eu pensei aqui, eu falei, vou passar os dias com ela. Afinal, ela é minha, né, mano? Vocês viram que ela é minha. A 1200 também, tá ligado? Eu tô andando muito com a 1200. Mas, mano, eu vou confessar pra vocês. E vindo lá da loja até aqui com a S1000. Mano, você começa a ficar até suando, velho. Porque dá muita adrenalina. Essa moto aqui, ela é muito louca, mano. Sério. Essa moto é a moto das motos. A 1200 é zica, tá ligado? Tipo, motão, mano. O painelzão dela também, ó. Não é pouca coisa. O painel dela é bem completo, tá ligado? Chave de presença e tal, né? Mas a S1000, mano. O bagulho também, ela tá pegada, filho. Ó o painelzão dela, mano. Tá ligado? A S1000, mano. O bagulho é muito louco. Tem que trocar o óleo. Ó, você vê que ela já até avisa que tem que trocar o óleo. Olha lá. Service. Então, irmão, vai ser macha, tá ligado? Essa semana é macha, S1000. Macha, macha. E aí, né? Vai ver o que a gente vai aprontando, né, mano? Não sei. Não sei, né? Não, tem que ver. Dá pra fazer muita coisa ainda que a gente não fez com ela. Então, mano, quem sabe a gente não faz aí algumas modificações, não sei. Ou então, não é só andar mesmo, né? Só andar já tá bom. Porque vocês estão vendo. É BMW. E aqui, mano, qualquer coisinha que você for mexer é uma fortuna. A chave do bagulho. A chave da moto é um nojo, parça. Um nojo. Um nojo a chave da moto, ó. E a da R1200 também. Ó, tô nojinho, ó. Ó a chave da R1200, galera. A chave dela que eu não invento. Só que não precisa, né, mano? Porque igual eu falei, o bagulho é de presença. Chega perto da moto. Ó, você só vem aqui, ó, tá ligado? Agora, se você fazer isso aqui, ó. Não faça isso em casa, tá ligado? Ó, deixa eu jogar pra lá, né? Aí, joga ela longe. Joguei lá. Deixa eu filmar bem pra eu não esquecer de onde que eu joguei. Aí você chega e vem aqui na moto, ó. E tenta ligar, ó. Ó, tá vendo? Ó, ó. Não liga. Loucura total, mano. Duas naves na garagem. A XJotona tá lá no Paulinho, que eu pedi pra ele trocar o óleo. Enquanto isso, né, ele tá quase a pé. Eu não sei o que a gente vai fazer aqui, mano. Mas que coisa louca vai sair. Porque com duas naves dessas na garagem... Não podemos esquecer da Minimota, né, tadinha? Duas naves dessas na garagem, irmão. O bagulho fica louco. Sim ou claro. Então, eu vou deixar aqui, ó, pra vocês, deixar nos comentários o que vocês acham. Qual que é a opinião de vocês, que eu vou estar de olho nos comentários. Não esquece de deixar o like, que é muito importante. Você deixar o like no vídeo fortalece demais o canal. Então, mano, conto com vocês, ó, explodindo o dedo no like. Bom, por hoje é só. Depois a gente vai ver aqui, porque a gente vai aprontar aqui, ó, com essas belezinhas, tá ligado? Não sei ainda, mas coisa boa vai ser. E eu quero vocês aí, ligadão, junto comigo, do outro lado da tela. Bom, vamos encerrando por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu, uê. Fui. E é nóis. E é? E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho